Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha só nós aqui, mais uma vez, juntinhos, eu aqui, você aí, mas para mais uma de nossas aulas, na verdade iniciando um novo ciclo, uma nova jornada, um novo ano letivo e nós esperamos que traga aí boas notícias, bons resultados, bom desempenho nas atividades escolares, na verdade, boa aprendizagem, tudo de bom para esse novo ciclo que se inicia, certo? Então vamos fazer assim, já vamos colocar aqui a nossa tela, a nossa apresentação, para que a gente comece essa nossa nova trajetória com a matemática, é isso mesmo, aula de matemática, certo? Essa aula que vai inaugurar esse novo ciclo, esse novo ano letivo, tá bom? Bacana? Bom, então é isso aí, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? E alguma das minhas características físicas é que eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, nesse momento eu estou vestindo uma camisa preta, sem estampas, por cima um jaleco branco, e atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa terra, a nossa feira de Santana, tá bom? Bom, mas e aí, empolgado, empolgada para essa nossa nova caminhada, esse nosso novo ciclo, essa nova trajetória juntos, bom, eu estou bastante empolgado, certo? E eu quero que essa minha empolgação lhe contagie agora, nesse momento, para que a gente possa, mais uma vez, estudar matemática da melhor maneira possível, tentando deixar as coisas cada vez mais simples, né? vendo as coisas na matemática de um jeito diferente, né? Sem ser aquela coisa da matemática difícil, da matemática horrorosa, né? Aquela matemática que pintaram para nós com a cara do bicho papão, na verdade? Mas, na verdade, não, esse não é o caminho que a gente vai trilhar, a gente vai trilhar o caminho totalmente oposto a esse, certo? Bom, e o que é que a gente vai aprender para essa aula, né? Essa aula que está aí, começando o novo ano letivo, eu quero trazer o seguinte para você, olha só, os números contam a sua história. Você já parou para pensar nisso? Os números contam a minha história. Os números contam a história de qualquer pessoa. Mas, professor, como assim? Como é que os números contam a minha história? Como é que os números contam a sua história, professor? Pois é, e é nessa aula que a gente vai falar sobre isso, né? Dessa coisa tão importante para a matemática, que são os números, né? Na verdade, desde muito pequenininhos, né? O nosso primeiro contato com a matemática, né? Vai lá começando pelos números, né? Quando a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, a titia e o titio começam a ensinar para a gente a contar, né? Não é verdade? Mas, enfim, sabendo dessa importância dos números e que eles sim contam a nossa história, olha só o que é que eu trago para você nessa aula, tá? Você já viu essa frase em algum lugar, né? Você já ouviu essa frase? Ouviu, os números governam o mundo, né? E quem foi que disse isso? Foi um filósofo matemático, né? Muito antigo, né? De uma civilização muito antiga chamada Pitágoras, né? Pitágoras, que teve grandes contribuições, né? Para o desenvolvimento dessa ciência tão incrível que é a matemática. Eu, particularmente, gosto muito, muito dessa frase. Para mim, o Pitágoras, ó, arrasou, certo? Os números governam o mundo. E por quê? Porque eles estão à nossa volta. Para onde nós olharmos, nós conseguimos ver ou perceber coisas, objetos, né? Onde a gente veja que ali por trás existem números, né? Quando a gente olha, por exemplo, o relógio, quando a gente mede alguma coisa, né? Quando a gente conta, né? Uma certa quantidade de objetos, tudo isso vai ser mostrado através de um número. Então, talvez por isso, né? Esse famoso filósofo, esse famoso matemático tenha dito que os números governam o mundo, né? E a gente vai ver que os números, por governarem o mundo, eles contam a nossa história. Bacana isso, né? Então, fica essa frasezinha, reflete no que eu disse, pensa direitinho, né? E veja aí se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Mas eu acredito que você já construiu a sua ideia sobre isso que a gente trouxe para essa aula. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Porque eu já disse no início da aula e agora eu pergunto, né? Para saber se você acredita nisso ou não. Você sabia que os números contam a nossa história? Talvez você ainda esteja tentando construir, tentando ver como é que os números contam a nossa história. Como é que os números contam a sua história, certo? Então, eu queria que você parasse nesse momento e pensasse um pouquinho nesse respeito, né? Pensasse um pouquinho nessa coisa, tá? Será que, de fato, os números contam a nossa história? E de que forma esses números contam a sua história? Contam a minha história, né? E aí, talvez você já esteja começando a pensar sobre isso e já está chegando, né? Já está aí desenvolvendo um raciociniozinho, uma ideia do porquê os números, eles contam a nossa história. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Nos aprofundar nessa coisa. Vamos mergulhar mais a fundo. Vamos saber porquê que isso acontece, né? E é muito interessante que aconteça e a gente vai ver aqui nessa aula. Juntos. Tranquilo? Então vem, bora lá. Olha só. Eu vou contar um pouquinho só, né? Um pouquinho da minha história que está aparecendo aí na tela para você e você já pode ir lendo, né? Isso aí, na verdade, é só um pedacinho do pedacinho do que é a história do professor Iago, né? Esse aqui que está falando para você. Tá bom? Então veja só, né? Eu vou ler aqui. Você também já deve ter lido aí, mas me acompanha. E já pensa no porquê que eu disse que os números constroem a sua história. Tá bom? Então olha só, né? Nascido às sete horas do dia 30 de novembro de 1993, com registro civil em 31 de janeiro de 1997, ingressou no curso de licenciatura em matemática em fevereiro de 2011, concluindo em dezembro de 2015. É professor desde abril de 2016 e faz parte da Rede Pública Municipal de Educação de Feira de Santana desde 3 de julho de 2019. Tá bom? Então esse daí é um pequeno recorte da minha história e que eu trago para você. Agora, por que que esses numerozinhos estão aparecendo aí dentro do textozinho da minha história? Por que que eles estão em vermelho? Por que que esses números que estão em vermelho contam a minha história, a história do professor Iago? Quais são os números que contam o início da sua história? Porque todos nós temos uma história. Eu tenho uma história e você que está aí assistindo essa aula e está me vendo aqui, você também tem a sua história, né? Somos seres humanos, tá? Pertencemos a uma sociedade, fazemos parte de uma família, né? Estamos envolvidos, estamos dentro de várias comunidades, como a escola, né? Talvez os espaços religiosos. Então, tudo isso que eu estou falando, né? Faz parte da nossa vida e constrói a nossa história. E dentro dessa história, né? Os números são muito importantes. Então, eu acho que até esse momento você já conseguiu refletir por que que os números contam a sua história, tá bom? Mas vem comigo, porque tem mais coisas, não acaba por aqui. Olha só, vamos lá. Eu acabei de dizer, não é verdade? Você também tem uma história. Qual é a sua história? Né? Então, é bom que você já comece a pensar na sua história e dentro dessa sua história, que você carrega com você, quais os números que fazem parte dela. Olha só que interessante. Porque se você parar direitinho e começar a lembrar de algumas coisinhas que talvez, né? Que você já viveu, né? Ou do seu nascimento até aqui, dentro, né? Dessa sua história aí, vai sim ter números. Olha só o quanto número é uma coisa tão importante. O quanto número é uma coisa que a gente sempre vai precisar e não é à toa, não é em vão, que Pitágoras disse o quê? Eu falo e você conclui. Os números governam... Exatamente. Os números governam o número, tá bom? Mas olha só, eu quero, né? Eu quero fazer aqui agora um momento, né? Mais prático dentro da nossa aula, né? Um pouco da sua história. Eu trouxe um pouco da minha, né? Só um pedacinho. Então, que tal você, né? Trazer um pouquinho da sua história também, hein? Só que assim, né? Dentro dessa sua história, precisa aparecer os números, né? Que são importantes na sua história. E por serem importantes, eles vão contar a sua história. Porque determinados dias, determinadas datas, horários, né? Entre outras coisas, marcam, né? Momentos da nossa história. Momentos da construção da nossa vida. Tá bom? Então, que tal a gente fazer assim? Olha só. Que tal você registrar só um pouquinho da sua história? Como é que você vai fazer isso, né? Como é que eu acho interessante você fazer isso? Usando um gravador simples de um aparelho celular, né? Geralmente, o celular já vem com esse gravadorzinho de áudio, tá? Gravadorzinho de voz, certo? Você contar um pouco do início da sua história. Olha um pouco do início da sua história. Onde começa a sua história? Começa lá no dia que você nasceu. Então, com um gravadorzinho de celular, o gravador que estiver aí no celular, você vai contar como se você estivesse contando a sua história para outra pessoa. Como se você estivesse falando um pouquinho da sua história para outra pessoa. Certo? E eu vou te dar dois minutos para você fazer isso. Tá bom? Depois que você gravar, você pode até ouvir, né? Esse pedacinho da sua história e ver aonde, né? Os números que são importantes dentro dessa sua história. Onde é que eles apareceram, né? E eles, de fato, contam a sua história. Então, na próxima tela, vai aparecer um cronômetrozinho. E aí eu vou te dar dois minutos para que você faça isso. Tá bom? Eu vou estar aqui esperando esses dois minutos passarem para a gente retomar e continuar essa nossa aula que eu estou achando muito bacana. E você? Bom, eu espero que sim. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima tela contando dois minutos. Grava aí o seu áudio. Tchau. 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 Bom, menos de um minutinho, né? Vai lá. Vai ficar bem bacana. Tchau. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Pronto. E aí? Então, agora, né? Que tal você ouvir a sua história e perceber quais são os números importantes que fazem parte dela, os números que contam a sua história? E aí? Então, assim, mais dois minutos para que você possa fazer isso e perceber que existem números importantes que fazem parte da sua trajetória e esses números dizem muito sobre a sua história. Tá bom? Tchau. 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 regressiva de dez, dez segundinhos para você terminar de ouvir. Prontinho, e aí você ouviu, percebeu o quanto dentro dessa sua história, tem números aí que contam o início dela, desde o nosso nascimento até aqui, tem números aí que dizem muito sobre a nossa trajetória, números que de fato contam a nossa história, falam sobre nós, tá bom? Então vem comigo, olha só, onde é que a sua história começa? Bom, é claro que você fala assim, né professor, a minha história começa a partir do meu nascimento, e é verdade, a nossa história começa a ser contada desde o primeiro momento que nós chegamos a esse número, aliás, a esse mundo, né, desculpa, desde quando nós chegamos a esse mundo, a gente começa a ter aí a nossa história escrita, né, registrada, e dentro dela bastante número, né, que são importantes. Então assim, existe um documento que registra o início da nossa história, história, você sabia disso? Pois é, todos nós temos documentado o início da nossa história, sabia disso? Claro que você sabe disso, e eu acho que você já sabe de que documento eu tô falando, né? Você sabe que documento é esse? E aí, que documento é esse que conta o início da sua história? Eu vou fazer assim, eu vou tirar essa tela, tá bom? E aí vou colocar a tela que vai aparecer um modelo desse documento, olha só, vai aparecer aí pra você, exatamente, eu estou falando da nossa certidão de nascimento, né? É o documento, é o primeiro documento que a gente tem, quando a gente, né, chega nesse mundo, é registrado, é registrada, e esse documento diz, né, conta pra nós qual é o início da nossa história, tá? Onde, né, apresentando aqui o modelo pra você, você vai ter ali a sua data de nascimento, né, escrita por extenso, o dia, o mês, o ano, o horário que você nasceu, por exemplo, vai estar registrado lá, certo? E tantas outras informações que vão aparecer nesse documento, tá? Mas o legal é você fazer o quê? Pegar agora, tá? Pedir aí a pessoa responsável por você, seja seu papai, sua mamãe, seja seu vovô, sua vovó, seu tio, sua tia, um adulto responsável, né, por você, pra te mostrar a sua certidão de nascimento, e você conferir esses números, tá bom? Esses números que contam o início da sua trajetória, tá bom? A sua data de nascimento, a hora que você nasceu, né, aqui em cima, pra quem tem CPF, já aparece o número de CPF, enfim, tem vários números aí que são importantes e contam a nossa história. Então, é um modelo, né, é um documento, é um modelo como esse daí. Tá bom? Certo? Bacana? Então, vamos assim, enquanto aí você tá olhando, vai dar uma verificadinha aí no seu, na sua certidão de nascimento, vamos voltar pra outra tela, porque tem mais coisas legais aqui, que a gente vai ver, olha só. Prontinho. Você vai olhando a sua certidão de nascimento e eu digo pra você, a matemática ajuda a construirmos a nossa história. A matemática nos ajuda a fazer isso, tá? Quem tá te dizendo isso? O professor Iago Ramos, esse que tá te falando aqui agora. Pode ter certeza que dentro da sua história, tem um pouquinho da matemática lá, tem números, né? Enfim, ela está lá, junto com você. Tá bom? Mas deixa eu agora te trazer, né, pra esse lado bacana aqui da aula. Você conhece a história da cidade em que você mora? Bom, se eu estou perguntando a cidade em que você mora, se eu estou falando para estudantes da rede municipal, né, de Feira de Santana, é claro que eu estou te perguntando. Você conhece a história aqui da nossa cidade, da nossa princesa do sertão, da nossa querida terra, Feira de Santana? Você conhece essa história? Bom, olha só. É, como eu disse, é Feira de Santana, a nossa queridíssima cidade. É importante nós conhecermos a história do nosso município. E o legal disso é o seguinte, olha o que é que eu quero propor para você nessa aula, que eu gostaria que você buscasse, que você corresse atrás dessas informações. Que tal a gente conhecer os números que contam a história de Feira de Santana? Ah, que bacana, né? Se os números constroem a minha história e a sua história, existem números que constroem, que construíram a história de Feira de Santana. Pois é, que tal você ir em busca dessa informação? Você pode fazer pesquisas, né? Você pode perguntar ao seu vovô, à sua vovô, que são pessoas mais experientes que nós, né? E que talvez conheçam muito mais sobre Feira de Santana do que eu e você, né? Então, vai em busca dessa informação e você vai ver que tem números bastante importantes que vão contar a história do nosso querido município, a nossa Feira de Santana. Tá bom? Bom, e aí, curtiu a nossa aula? Eu curti bastante, eu gostei muito de poder estar aqui com vocês, iniciando esse novo ciclo, iniciando esse novo letivo, para juntos estudarmos matemática da forma mais simples, da melhor maneira possível. Tá bom? Beleza? Bacana? Bom, essas aí foram algumas fontes, né? Na internet, alguns sites na internet que foram consultados, né? Que foram consultados para a gente poder fazer aqui essa nossa aula bacana, essa nossa aula que foi legal. Tá bom? Beleza? Então, é isso. Eu vou me despedindo desde já, né? Até a próxima. E fica o meu recado que você já conhece. Tá bom? Eu começo, você termina. Matemática não é problema, matemática é... É isso aí. Tá bom? Valeu. Até mais.